ASMR Maria C. O vídeo a seguir contem sons relaxantes, satisfatórios e vizinhos, pode causar efeitos colaterais como sonolência, a epi, o sorvigamento no corpo, olhos pesados e em caso mais grave sono pro mundo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E no vídeo de hoje eu comecei o vídeo sem microfone, porque vamos juntos fazer o teste desse microfone sem fio, tava doida pro microfone sem fio, da Maono. Maono, Maono. E aí vocês deixam aqui nos comentários o que vocês acharam dos sons que vocês gostaram e vamos fazer vários testes. Foi? Mas eu acho que agora foi... Tá, eu acho que foi. Pelo que eu entendi, aqui é o microfone, aqui, aqui é pra montar. E aí tem algumas outras unções que eu não entendi muito bem ainda. E seu susu bem pertinho fica desse jeito. E pelo que eu percebi, ele... Como é que fala? Filtra bastante os sons externos. Que eu acho que é muito, muito bom. Porque eu tenho várias ideias, eu queria fazer vlog pra vocês. Se vocês me acompanham nos stories, vocês veem que eu faço bastante coisas, assim, na minha semana. E eu queria muito levar vocês, né? As vezes assim, levar vocês e mostrar os sons. Tanto vlog em ASMR quanto vlogs normais. Mas tá aparecendo na tela pra mim, que tá conectado. Desculpa se estourar em algum momento. Eu vou deixar ele na minha blusa, pra gente ver como que fica. Eu acho que ele na roupa fica... Não fica tão bom. Eu acho que tem que ser ele assim mesmo, com você falando. Mas não sei. Esse vai ser um teste e a gente vai tá vendo. Essa é a caixinha dele. Eu vou entregar lá em 3 sus e e a voz baixa pra ver como ele capta tudo. Ele é assim. E eu tenho... E vem outro. Tem dois. Acredito que seja pros dois lados. E vamos ver como que fica com dois microfones. Espero que não dê tudo errado. Eu não tô tendo retorno. Então eu realmente espero que quando eu vejo esse vídeo, tenha áudio. que eu vejo esse vídeo. Eu não sei se eles estão pegando ou não. Eu espero que não. Eu vou usar os dois. Vai. É muito difícil. Como eu tô aprendendo a mexer. Eu tô com medo de fazer alguma coisa e estourar o som. Eu acho que ele estoura o som com facilidade. Mas ao mesmo tempo gostei. Pelo pouco que eu vi que ele é sensível. Sensível. Eu vou fazer um pouco de som de boca. E aqui. O bom é que se eu quiser respirar forte, eu posso só girar aqui. Mas como é um buraquinho aqui, ó. Eu tenho medo de acabar soprando sem querer. Mas gente, sério. Isso vai salvar tanto a minha vida, mas tanto. Porque foi o que eu falei. Eu tenho muitas ideias de vídeos ao ar livre assim. Só que ao ar livre é complicado por isso. Porque tem som, as pessoas falando. e uma onda vai estar com a gente nessa. Esse microfone, ele foi barrado no... É como é que fala? Tá chato. Aí eu tive que falar em bolos e tal. Porque acontece essas coisas, né? Um objeto tão pequenininho. Agora são exatamente... Não sei que horas são exatamente. Mas devem ser 8 e alguma coisa. Eu comecei a ser 28 horas. E eu vou ir pra casa de uma minha minha. Na verdade, um amigo meu vai passar pra me buscar pra gente ir pra casa dessa minha minha. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, quarta-feira. Eu odeio sair de quarta-feira. Porque eu sinto que metade da minha semana foi desperdiçada. Mas fazer o quê? Essa vem a minha... Precisa de ajuda. Numas coisas na casa dela. De apartamento, de roupa. E aí a gente vai ajudar. Gente, eu tô ficando nervosa. Porque eu tô com medo de estar tagarelando aqui. E não tá tendo anjo nenhum. Mas eu acho que tem áudio sim. Eu vou colocar um microfone na minha blusa. Ok. E o outro eu vou segurar pra fazer sons. E aí? E aí... E aí? E aí? E aí? E aí? Eu vou escolher. E aí? E aí? Esse é o Sr. Fracolino Fracolino, fracolino, fracolino Fracolino, fracolino Então gente, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado De novo, esse vídeo foi um vídeo mais curtinho Foi um vídeo de teste O próximo vídeo provavelmente eu vou usar ele E é isso, beijo Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram Na opinião de vocês Se vocês gostaram mais deles do que do Pluyere Ou se vocês gostam mais do Pluyere Eu particularmente sou obcecada no Pluyere Então não tem como E uma coisa que eu queria saber Se qual lado é qual lado Se ele é pinaural, pinaural, pinaural Acho que sim Mas eu acho que só consigo descobrir isso Tem um vídeo E aí 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 E aí